O nome de Galeguinho do Forró gravando tudo em apoio Habeas Corpus Bar, juntamente com Du Caramba E o oferecimento é do Divulgações com um dentinho de ouro Humberto Mascarenhas, chama! 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 Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vim tirar você daqui Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou te assumir Vem, a minha família vai me libertar Tô nem aí, deixe o povo falar A partir de hoje se você é minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje se você é minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje se você é minha mulher Mas rapariga Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar a minha vida Chama Galeguinho Uh! Eu não posso ver. Certo! Deveja a sinha. Um. Tchau! Um. Tchau! Um. Tchau! Um. 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 Mãe, ooo, ooo